Não me venha com esse papo que pedofilia é uma doença, só quem gosta de abusar de criança é que tem coragem de dizer um negócio desse. Só quem é abusador, quem é estuprador, sabe, é uma tara em nossas crianças. Salve família encarando aqui quem é em fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal. Família Xuxa não para de passar vergonha. Novamente ela vem com um pedido na justiça para impedir que o Siqueira Júnior fale o nome dela. Não pode mais tocar o nome dela, família. O cara é jornalista, tem um programa jornalístico e aí se tiver alguma notícia sobre ela ou algum assunto que envolva ela, né. Um jornalista tem que falar o nome, mas não pode na visão dela, mesmo ela sendo pessoa pública. Aí fica comprovado, meus irmãos, o que eu já falei para vocês. Essa elite brasileira, principalmente midiátrica, ela está acostumada a mandar e desmandar, a mexer os pauzinhos por debaixo dos panos. Essas coisas que a Xuxa está fazendo mesmo, de pedir na justiça para tirar o programa do cara, é uma coisa que ela já aprendeu lá no passado, sabe. Era aquele tipo de coisa que ela influente como era, chegava ali para o diretor, dava um telefonema, ligava para um empresário, dono de muitas marcas. E as pessoas que eles queriam destruir eram destruídas. Qualquer dia eu vou fazer aqui uma matéria, sabe, de pessoas talentosas que não se submeteram a caprichos dessas elites e foram simplesmente banidas da TV. Quando você vê novelas antigas, filmes antigos, nacionais, você diz, poxa cara, essa pessoa aí era tão talentosa, o que aconteceu com ela? Será que ela faleceu, adoeceu? Não, não. Não, simplesmente ela não se submeteu, não se vulgarizou, porque você sabe que tem até um ditadozinho, não é, eles falam com quem é que eu tenho que pegar para poder conseguir o papel. Mas, em tudo que é meu, sempre tem aquelas pessoas que guardam os valores da moral, dos bons costumes, do cristianismo, tentam viver suas vidas conforme a doutrina que segue. E essas pessoas eram simplesmente banidas. E você vê, ainda hoje, né, tendo as mídias sociais, porque se dependesse só da imprensa, você não saberia disso. A imprensa hoje está falando, os portais de internet falam, porque sabe, se não falar, a gente mostra aqui. Então eles preferem eles mesmos falarem, do jeito deles, claro, sempre amenizando, mas porque todos nós hoje temos acesso à informação. Se não, meu irmão, pode saber que esse tipo de treta aqui a gente jamais saberia, mas fique sabendo, e é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, porque é importante você saber como a nossa mídia sempre trabalhou, como as pessoas envolvidas, as celebridades dessa mídia podre, pensam. A Xuxa está demonstrando bem isso, está perdendo totalmente, inclusive, as estribeiras. Não é aquela coisa mais disfarçada, não, faz moderadamente para as pessoas não perceberem, ela está perdendo isso, está escancarando o que é a mídia podre nacional. Escuta só, Xuxa tem novo pedido negado pela justiça contra Siqueira Júnior. A apresentadora pedia que o comunicador fosse impedido de citar o nome dela durante o alerta nacional, que é o programa dele. A matéria é de 24 de 11 de 2020, família. E aí diz, ó, a apresentadora Xuxa Meneghel sofreu um novo revés na justiça em uma ação envolvendo o apresentador Siqueira Júnior. Após ter negado o pedido de para que o programa de Siqueira Júnior fosse retirado do ar, e que o registro de jornalista do comunicador fosse cassado, Xuxa agora foi derrotado em uma ação em que pedia que o apresentador fosse proibido de usar o nome dela, ou quaisquer referências a ela durante a atração televisiva. Então preste bem atenção que não se trata daquela outra notícia que a gente já deu, né, o primeiro pedido que foi negado que ela queria tirar o programa do ar. Então a justiça disse não, só não fez dizer que absurdo, né, até a justiça brasileira disse isso. Então você já sabe que o pedido realmente é escroto. Mas agora ela queria também proibir de ser falado o nome dela. Então preste atenção que ela quer ser quase Deus, não é? Porque você vê que pessoas fazem vídeos, fazem inclusive desrespeitos, não é, contra a religião cristã o tempo todo aí, né, contra a moral, contra os bons costumes, ridicularizam a família brasileira, tradicional. Eles fazem isso o tempo todo e se pegam sempre ao direito de opinião, não é? Agora uma coisa dessa aqui, falar o nome dela não pode. Então você pode até criticar Jesus Cristo, mas dona Xuxa não pode. Então olha onde é que os caras querem chegar, família. A elite pensa ser superior a nós. Continuando, o novo pedido foi negado pela juíza Glaucia Lacerda Mansuti, 45ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. Em decisão tomada na última sexta-feira, dia 20 de novembro, e divulgada pelo TJSP na segunda-feira, dia 23, a magistrada afirmou que não podia atender a solicitação da apresentadora sob pena indevida censura à liberdade de manifestação. Proibiu o rei querido Siqueira Júnior de mencionar o nome da autora Xuxa, pessoa pública, em seu programa televisível, o qual possui cunho jornalístico. Poderia implicar censura prévio, o que também é vedado, apontou a juíza. Na última quarta-feira, dia 18, o juiz César Peixoto já havia rejeitado um pedido feito pela apresentadora Xuxa Meneghel com o objetivo de tirar o programa Alerta Nacional, foi o que a gente fez o vídeo aqui, família. E esse é o novo, né? Ela decidiu acionar a justiça após ser chamada de pedófila por Siqueira. A decisão de negar o pedido também havia apontado que atender o pedido da Xuxa poderia configurar censura. Aí você vê onde é que a gente chegou, né, meus irmãos? Essa mulher que eu repito, pra mim, não tem moral nenhuma pra querer ensinar você a criar seus filhos. Lançou agora um livro pra crianças com a temática LGBTQ, com o nome de Maia, bebê arco-íris. Ela, que não é nem um exemplo de mãe, pelo que a gente vê aí estourando na imprensa de fofoca o tempo todo, é que ela nem se dá bem com a própria filha. Aliás, ela nem criou a filha como se deveria. Aquela coisa afastada, aquela coisa fria, todo mundo sabe disso. Mesmo assim, é ela que fez filme com uma criança, né? E depois fecharam a porta do cinema pra essa mesma criança, segundo depoimento dele mesmo, apesar de não acusá-la diretamente, até porque precisa ter provas pra fazer isso, né? Do contrário, meu amigo, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Mas o rapaz disse, depois que eu fiz o filme com ela, não consegui mais papel de nada. E acabou virando ator de filme adulto. Falei isso num outro vídeo. E essa mesma pessoa, que ajudou a implementar a lei da palmada, ela agora também quer lançar livros pra fazer a cabeça da tua criança. Então, meus irmãos, quando o pessoal diz que aqui no Brasil o cachorro, né, não mija no poste, é o contrário, o poste quer mijar no cachorro. Aqui as coisas realmente são assim. E boa parte desse pensamento foi criada por essa mídia aí. Você vê que os absurdos que essa galera faz, e eles não se acham errados, de forma alguma. Eu gostei muito de um comentário que um inscrito fez no nosso último vídeo sobre o Porta dos Fundos, né? Que eles estão preparando de novo mais um deboche com a família brasileira, com o cristianismo. Vão ridicularizar de novo a fé das pessoas. Embora isso seja crime em lei, mas é permitido. E depois do grande protesto que teve da última vez, com pedidos até internacionais, de outros países e de outras religiões, pedindo que a Netflix tirasse aquilo do ar. A Netflix não tirou, pra não dar o braço a torcer, mas cancelou a parceria com o Porta dos Fundos. Que, revoltados esse ano, pretende escarnecer ainda mais, e vão lançar aqui no YouTube. E aí, eu destaquei o comentário de um irmão, mas eu entro aqui no meu canal e não vejo mais, ó. O comentário do nosso irmão dizia... YouTube, vocês vivem censurando o canal aqui, o Encarando Sobrenatural. E como é que vocês vão permitir que o Porta dos Fundos ofenda a religião de tantas pessoas, usando a plataforma? E aí, eu destaquei aqui o comentário, e ele não está. Incrível isso, né família? Incrível como é que essas coisas acontecem. E o pessoal acha que é por acaso, é erro do sistema. Pois é, meus irmãos. Pois é. Os vídeos que eu fiz sobre o Donald Trump mesmo, né, que ele tinha razão de reclamar sobre o resultado das eleições, e mostrei alguns pontos de porquê, na minha opinião ele está certo, foram banidos. Inclusive, a previsão do Simpson foram banidos. A alegação da plataforma é que eram pegadinhas, né, perigosas. Eu não faço pegadinhas, nunca fiz, era uma notícia. Mesmo assim, foi classificado como isso por análise manual, não foi robô, e os vídeos foram tirados do ar. Simples assim. Agora, esse tipo de coisa, escarnecer a religião dos outros, mesmo que isso seja crime, vai passar aqui, com certeza vai ser um vídeo que vai estar em alta, e com certeza vai ser um vídeo que não terá restrição nenhuma aqui na plataforma. Então, meus irmãos, com isso você vê pra onde a gente está seguindo o caminho. E eu vou revelar mais uma coisa pra vocês, família, pra gente encerrar o vídeo aqui. O Siqueira Júnior está recebendo todos esses processos, inclusive ele foi processado agora há pouco também pelo PSOL. Eu fui processado agora, Elis, pelo PSOL. E, ao meu ver, tudo isso está acontecendo porque ele tem tocado numa ferida, em uma das metas da Agenda Global, que é justamente legalizar a pedofilia. Eles querem colocar a pedofilia como doença, e a partir daí, a pessoa que cometer esse crime imundo, não será mais penalizada. Então, eles estão caindo de porreta em cima do cara, porque ele tem falado contra isso e escancarado essa verdade. Com o poder que ele tem hoje dentro da mídia, o alcance que ele está tendo com as pessoas, é óbvio que eles não podem deixar isso acontecer. Então, estão tentando, de todas as formas, derrubar o cara. Já disse para vocês que ele não é nenhum santo, tem os seus erros, mas, nesse ponto aí, que é o que a gente tem que ver, porque se a gente for procurar qualidade em ouro, meus irmãos, nunca vamos achar. Se você procurar em mim, você vai achar defeitos. O único que realmente é digno de admiração é Jesus Cristo. Nós acertamos um e erramos dez, seja quem for. Pessoas normais como eu e você, a gente acerta um e erra dez. Mas, nesse ponto, o Siqueira tem acertado e tem feito um trabalho que realmente a gente tem que elogiar. E precisamos apoiar, porque a meta desses caras é essa mesmo, meus caros irmãos. Seus filhos, os nossos filhos, são livros em brancos, e eles que servem diretamente ao inimigo, ao mal, eles querem escrever nesse livro. E a gente não pode permitir isso. A partir do momento que deixarmos de falar desse assunto, que deixarmos de dar credibilidade, você pode ter certeza que essas sentenças que os juízes estão dando, num momento favorável à família e aos bons costumes, muda da água para o vinho. A vontade do sistema mesmo é dar razão a eles, a essas ONGs, a partidos como o PSOL, porque eles recebem muito dinheiro. E você sabe, uma pessoa com dinheiro, ela tem poder. E esse dinheiro vem diretamente das 13 famílias. Veja as doações que eles fazem. A Coca-Cola mesmo já doou bilhões, bilhões, para a clínica de aborto, para que as clínicas de aborto possam entrar em Senados com força, financiando campanhas de deputados e legalizem isso em diversos países, como os Estados Unidos, que infelizmente lá é bem mais fácil de você fazer um aborto. Existem clínicas para isso. Como é que os caras conseguem uma façanha dessa? Com dinheiro, irmãos. Injeta dinheiro na pessoa com aquelas ideias e essa pessoa vai para cima. É simples assim. E você não leva a culpa pelas conquistas dela. Você está entendendo como é o negócio? Eles fazem através dessas pessoas, que são usadas como testa de ferro. Então, irmãos, fica de olho, porque a meta é os teus filhos. É legalizar a pedofilia. E outra coisa, não foi eu que divulguei para o Brasil inteiro que ia ter a votação no dia 11 de novembro? Lembram? A ideologia de gêneros, que eles não desistem. Eles querem enfiar a goela abaixo, nas escolas, na tua família, e querem tirar a tua forma de criar. Esse partido só quer tirar a tua... Não, o que vai mandar agora é o Estado. Aí você diz, mas eu sou pai e sou mãe. Não, não pode mais. Agora é com a gente. O problema é o mesmo. A ideologia de gêneros que esse povo não desiste. Esse povo aqui não desiste. Esse povo não desiste dos nossos filhos. Dos seus filhos. Eu vou ficando por aqui. Gostaria que você passasse esse vídeo adiante, porque isso é muito mais do que uma tretinha de um apresentador. Isso é muito mais do que uma fofoquinha. O objetivo obscuro está aí, diante dos seus olhos. E é por isso que eu faço questão de dar prioridade a essa matéria. Então fiquem todos com Deus. Um abraço. E tamo junto.